MÚSICA Desde o dia 25 de setembro de 1983, na cidade de San Nicolás, Argentina, uma humilde senhora, Gladys Quiroga de Mota, de 48 anos, casada e mãe de duas filhas, passou a ter várias aparições da Santíssima Virgem, que ali se declarou ser a Senhora do Rosário. As mensagens são recebidas quase que diariamente, e a vidente é agraciada também com mensagens e estigmas de Jesus. A Santíssima Virgem pediu a construção de um templo em sua honra, em um lugar pré-determinado por ela. Esse santuário já está quase pronto, pois lá, todos acreditam e obedecem as mensagens da Virgem Maria. Eis algumas mensagens da Virgem em San Nicolás. Sou a padroeira desta região, fazei valer meus direitos. Quero estar na ribeira do rio Paraná. A cidade de San Nicolás está situada às margens do rio Paraná. Jesus disse, socorrei o pobre, socorrei o rico e também o desamparado, porque todos estão perdidos na fé. Fala-lhes da minha misericórdia. Eu não desprezo ao que me busca. Fala, não fiques calada. Não te canses de pregar. A Virgem Maria, no dia 17 de janeiro de 85, disse As rebeldias que vejo no mundo são atrozes, minha filha. Sinto verdadeira compaixão por todos os que estão afastados do Senhor. Estão órfãos de amor, porque o desprezam. Seus pecados aumentam dia a dia e seguem buscando e cometendo-os. Esses filhos são os mais necessitados. Estão enfermos. Falta-lhes a saúde da alma e a alma, só o Senhor a salva. No dia 2 de fevereiro de 1990, nosso Senhor Jesus Cristo disse Gladys, quero que meus filhos consagrados deem a minha mãe o que ela pede. Dedicarem-lhe pelo menos uma hora diária de oração. Comungarem diariamente. Serem humildes. Estarem ao total serviço de Maria. Agradecerem a Deus cada dia vividos como consagrados. Estarem unidos ao amor do Filho. Pedirem a graça de viverem sob a luz do Espírito Santo. Consagrarem-se a minha mãe em um dia especialmente a ela dedicado. Peço esta consagração também aqui em nosso santuário de San Nicolás. As aparições de San Nicolás continuam até os dias de hoje. Estarem uma hernia incapacita de ERTO morげ. Estarem um pancata. Estarem um o amor do Per nick porque 통 vai à maneira Arthur mor Türgo. Estarem um momento travouz. Estarem um momento direto com eles de 14 anos. Obrigado.